Homem, bomba, pique, talibã Esse black é a viagem direta para Amsterdã Então acende mais um Mais uma dose de blue Vitória de um, é a vitória de todos Mal olhado, passa mal, ficou no meu bolso Eu tô na caça do tesouro, ouro, prata Joias, caras, plantas, raras Toma cuidado ao falar da gang Tamo trampando, tropa do mantém Muito mais além do que as notas de cem Lembro quem somou quando eu não tava bem Eu vejo problema voltando em delay Vivendo uma verdade rockstar Jota, preta, mira, eu que presta a guitarra Todos meus mano de peça na cinta Isso cê sabe, essa porra é quadrilha Se conspira e tenta contra o bonde Sai tropeçando, nós mira e atira Nós não precisa pagar simpatia Colo no baile, ainda é a mesma fita Canto no baile, apaixono sua filha Que pra ser sogra, tá fazendo fila Desce e sobe do jeito que eu sempre quis Prende e solta, quicando no talentim É que eu adoro como cê joga pra mim Enquanto eu bolo, rebola devagarinho Devagarinho, ela rebola, hipnotiza tudo Eu gravo vídeo, eu tiro foto nela, eu dou um zoom Entrou na minha vida, fez reboliço, fez mó zoom zoom O sentimento, jogo no copo com Royal Salud Homem bomba, pique talibã Esse break é a viagem direta para Amsterdã Então acende mais um Mais uma dose de blue Então acende mais um Mais uma dose de blue Ooh, 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 ooh Tchau, tchau.